Hoje eu joguei um torneio com a área XD. O torneio eram dois jogos normais de doubles e daí, no final, o vencedor do primeiro jogo ia contra o vencedor do segundo jogo num 2v2. Ah, me dá, tipo, cinco pavos. A merlã não tá vindo, o branco não tá vindo. Não tem amarelo, eu não, nossa. Mano, metade dos daqui eu não conheço, velho. Dock com Bumper, mano. Não, cara. Cai, counter. Olha o counter. Ignário, mas ele vai ser assim. Tem gente vindo? Nossa, cara, eu fui olhar pro lado. Pô, o azul é muito perigoso, cara, o azul é muito perigoso, velho. Não tem nada. Ai, velho. Ai, velho. Oh, meu Deus. Você quebra, filho? Quebra aí. Eu acho que sim. Ah, filho. Tá desativado a desveralda ainda? Matei, mate. Não, matei. Pô, eles podem muito ving agora, velho. Isso é problema. Ai, velho. Mano, cinza pra mim é nóis, cara. Morreu. Morreu. Tá, vê se tem cinza pra mim é nóis. Ele é assim normal, hein? Tá louco. Eu tava jogando Bad Wars com ele toda hora. Ele pergunta. Tem alguém aí? Nossa, eu poderia até matar os dois, cara. Por isso que eu pergunto tanto. Ih, mas é ruim, mas é ruim, mas é ruim. Ih, pô. Caralho, agora tá me desviado pra ficar nóis. Ó, azul vindo. Pô, pega azul vindo. Contra. Tem um cinza ali em cima. Tá, pega a coisa. Pega a coisa. Eu tenho no meio, tá? Tá, tô vendo os dois cinza, tô vendo os dois azuis. É. Ó, esse silver tá dando coisinha, não tá dando. Eu peguei sites emeraldas. Agora eu posso ir invisível neles, beleza? Vai lá. Você não vai quebrar não, né? Não, não. Tá. Deixa eu quebrar. Ou seja, eu tô indo pro cinza, tá? Pelo amor de Deus, cara. O cara é flagrado, mano. Caralho, o cinza não tá em causa. O cinza tá batando a câmera. Agora eu vou acessar esse cara. Tem que dar emoção. Tá com mais pra tudo, cara. Ó. Você não tá se tendendo, não, né? Não. Não mesmo? Eu já joguei bastante torneio. Não, nesse torneio eu não tô nervoso. Eu tava nervoso quando eu tava na final daquele último torneio que eu ganhei. Tá gaguejando, hein, mano. Tá nervoso. E aí, qual foi, cara? Tá, os dois cinza tá aí. Eu tô voltando pra base, tá? Onde você tá? Tô tomando um indie na frente dele. Ah, legal. Olha isso, o cara não sai do bloco, tio. Que ódio. Matou ele? Não. Matei. Mata ele aí? Mata. Tá, pega indie stone e coisinha. Eles não tão subindo tanto. Ele tentou me voidar, mas não conseguiu. Não tão subindo tanto. Que coisa aí, velho? Eu tô ergui. Matei os dois. Morri. Eles defenderam com lã, cara. Vem que eu tô na linha deles esquiva, hein? Tô indo. Eu não... Deixa ele passar, não. Deixa ele passar, não. Deixa passar a vergonha. Nós quebramos, nós quebramos. Agora? Pô, mano. Que turninho fraco. Tá full send. Tá full send. Foca o silver. Foca o silver. Agora eu vou rapidão meio, tá? Ai, tá que eu vou ultar, mano. Se eles ameaçarem na nossa ilha, você vai dar. Ah, mas como eu vou pegar? Eu vou pegar a ilhação, burro. Nossa, eu fui burro. Agora esse cara tá ferrado. Fica o silver. Você mata ele. Lagou. Fica o silver. Botou no bloco. GG. Tem que me dar 7 ferros. Me dá 7 ferros. Eu não tô subindo tanto. Não vai dar o bloco deles. Traz bloco. Você não comprou todo o bloco, pô? Eu comprei 16. Porque esse mapa é gerador devagar, tá ligado? What the fuck, counter? Como assim você comprou 16 blocos, tá? Não, eu comprei 64. Tá bom. Caiu. Vai, counter, já quebra. Oh, velho, quebrei. Vai, vai, first rush, first rush, first rush. Vai. GG. Vai, vai, você consegue. Vai. Vou achar, velho. GG. GG. Aí, ó, você subiu bem. Já derrubei esse mana aí, já. Ah, ficou com 8 de vida. Matei. Bora. Foi. Estranho. Vai, coloquei um bloco. É, madeira. Você tem machado? Não, eu morri. Tá. Ah, você quebra, refugiado. Quebrei. Focar um, mata. Como você matou? Não, eu morri. É, baby, vou lá. Obrigado.